Autonomia e liberdade caminham lado a lado, você concorda? Mas autonomia e responsabilidade também precisam estar juntos. Vamos ver quais elementos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nos apresenta para enriquecer essa discussão. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 11 da série Conhecendo a BNCC da temporada 2019. E como eu não sei quando você está assistindo a esse vídeo, eu estou deixando na descrição links para todas as séries de vídeos sobre a BNCC que foram publicados até o momento. Depois dá uma olhadinha lá porque já tem muita coisa publicada. E hoje então nós vamos falar sobre a décima competência geral da educação básica que foi definida pela BNCC. Para entender um pouco mais sobre o que é uma competência segundo a BNCC, não deixe de assistir ao primeiro episódio dessa série. Então vamos à décima e última competência. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essa competência, ela fala principalmente sobre responsabilidade. E por que eu penso assim? Quando a gente olha o significado da palavra autonomia no dicionário, uma das coisas que aparece lá é a seguinte, direito de um indivíduo tomar decisões livremente. Mas, se vivemos em sociedade e considerando tudo o que já foi dito nas competências anteriores, um ser que toma decisões livremente precisa pensar na coletividade, ele precisa respeitar a si e ao próximo. A gente não pode confundir o direito de tomar decisões livremente com o direito de fazer o que me der vontade e não pagar por isso. Por quê? Se o que eu quero fazer é algo que vai desrespeitar o próximo, Então, eu estou confundindo autonomia com egoísmo, com falta de empatia e também com outras coisas desagradáveis. Bom, voltando ao texto da BNCC, lá também diz que as ações do indivíduo devem ser realizadas com flexibilidade, resiliência e determinação. Muitas vezes temos um objetivo difícil de ser alcançado e durante o caminho, na busca de alcançar esse objetivo, as dificuldades vão surgir, o que vai querer de nós a capacidade de flexibilidade. Flexibilidade para corrigir rotas, dar alguns passos atrás e colocar no cronograma coisas que não estavam também previstas. Para que sejamos capazes de fazer essas mudanças de rota sem desanimar diante dos obstáculos, é necessário que sejamos resilientes. E uma das informações que aparece quando buscamos o significado da palavra resiliência no dicionário, num sentido mais informal, mas não menos verdadeiro, é esse aqui. Capacidade de se recuperar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Lembra que lá no início eu falei que autonomia não é agir conforme a própria vontade que se dane o resto? Pois é, autonomia aqui diz respeito à capacidade de um indivíduo tomar decisões sem precisar que os outros façam isso por ele. O indivíduo autônomo, portanto, ele não tem gurus, nem transfere a responsabilidade de suas decisões para os outros. Ele as assume. E, para fechar, a BNCC fala que o indivíduo autônomo toma decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Todos esses valores se relacionam com atitudes empáticas e são fundamentais para todo e qualquer cidadão. E é direito dos estudantes da educação básica desenvolverem esses valores em sua formação escolar. Bom, essa foi a décima e última competência geral da educação básica proposta pela Base Nacional Comum Curricular. Eu adorei falar sobre esse assunto porque eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, de refletir sobre a minha capacidade de ser um ser humano mais humano. E eu espero que essas reflexões sejam úteis e tragam aprendizado de qualidade a você também. E aí, o que você achou do que a gente falou nesse vídeo e na série como um todo? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou você tem alguma coisa a acrescentar, utilize o campo dos comentários. Já no próximo episódio, a gente vai falar sobre os marcos legais que embasam a BNCC. Ou seja, vamos falar sobre a legislação que serviu de adicerce para a construção desse documento que, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, não é um projeto do governo X, do governo Y ou do governo Z. Pelo contrário, está muito acima disso, porque se trata de um projeto de Estado que é muito maior do que qualquer governo. Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho